É isso aí galera, estamos começando mais uma vez a transmissão do Asper FC 48ª edição que aconteceu na cidade de São José, na grande Florianópolis e está entrando aí o Índio Lourenço pela categoria T93kg, meio pesado é isso aí, ele que vai enfrentar aqui o Alexandro... ELEXANDRO! É, isso aí, Alexandro Silvestre então vai ser um duelo pela categoria dos meio pesados agora o negócio está ficando meio pesado, literalmente falando, até 93kg vamos ver no que dá desconheço os dois atletas, então não vou poder falar muito sobre os dois está aí rolando a checagem, o Cutman está passando vaselina no supercílio em cima do zigomático agora aí a última conferência, ele dá uma conferida, vê se não passou nenhuma vaselina ou algum fluido que deslize, evitando o grip do adversário faz a checagem nas mãos, vê se não colocou nada rígido enquanto o pessoal da checagem se distrai lá dentro do corn e entrou, está liberado, entrou rapidinho no queixo, sem muita firula vamos chamar aí o seu adversário e aí vem o ALEXANDRO, o ELEXANDRO, é nome difícil pra caramba porra ELEXANDRO SILVESTRE, vou falar três vezes o nome dele que eu decoro ELEXANDRO SILVESTRE, ELEXANDRO SILVESTRE, ELEXANDRO SILVESTRE E tá entrando hein, tá entrando o som aí de não sei que som que é porque eu não posso nem falar o nome, senão o YouTube vai cobrar direitos sobre o áudio então eu tenho que ficar falando pra não aparecer essa música aí galera eu vou ter que ficar falando, olha esse desgraçado, ele fica esperando meia hora pra entrar entra logo rapaz, ele tá esperando entrar o momento ápice da música e sendo que eu tenho que ficar falando pra que não apareça o momento ápice da música porque senão a gente não pode colocar o vídeo no ar no YouTube porque senão dá direitos autorais pra proprietário da música aí, pra banda que toca a música mas é isso aí, tá chegando aí o ELEXANDRO SILVESTRE falei tão alto que cuspi na tela aqui do computador, é isso aí ele tirou a camisa, vai dar um abraço nos seus corners aí aí deu um abraço tá com cara de mal hein, ó o cara tá brabão aí vamos pra checagem, ali o Cutman passando a vaselina no supercílio não dê bola não que eu falo bobagem assim mesmo, tempo integral, tá? quando eu gravo no canal eu me seguro um pouco ali passou nos igomáticos, em cima do supercílio nariz aí e tá indo pra lá, agora vamos pra última conferência em que botou o protetor bucal um golinho d'água antes de entrar aí galera, com a camisa do time dele, ó Silvestre essas camisas amarelas checagem aí se não tem nada oleoso no corpo né vai fazer a checagem da coquilha, protetor bucal ver se tá tudo ok e vai liberar ali, vamos ver se não tem nada rígido nas luvas bacana essa conferência, esse profissional tá trabalhando direitinho ele conferiu exatamente igual em todas as lutas, hein liberado pra ele entrar no cage opa, pisando forte com o pé direito, tá dentro do cage, cumprimentando a torcida e vamos para o anúncio de Júnior Furtuoso suma o campo, categoria bem pesada, a terra vai ter três filhos e as emoções começam sem pões no cobre na azul essa é a questão da planta, na sua equipe de maçã, na nossa negra onze lutas, uma vitória, cinco de raucas, uma equipe da ferida da cidade nós começamos com uma balança, senhores e senhores, esse é o ganho da cidade de Júnior Furtuoso da cidade de Júnior Furtuoso da cidade de Júnior Furtuoso meio pesado, qualquer tapinha vira bofetada, vira bomba, é perigoso, pegou no queixo, mão pesada, peso pesado, qualquer soquinho, qualquer carinho é bofetada, inicio de combate, tocaram as luvas no fair play, jabzinho manhoso, pelo jeito desse jab acho que vai querer lutar de chão em, já foi pro chão, opa, voltou, opa, bonita queda, tá nos 100kg, saindo de quadril, já ali quase, quase virou de costas, mas o Alexandro puxou pra meia guarda, puxou pra guarda, vai pro Armilok, vai pro Amoplata, triângulo, Amoplata, triângulo, Amoplata, nenhum dos dois, o que que vai rolar, ele tá segurando, e pá, foi pro Armilok, e vai pegar, tá um pouco folgado, hein, acho que será que pega, trouxe pra dentro, pegou, aí acabou o final de combate, por finalização, tava quase saindo, não sei se ele puxou ou se o índio acabou descendo, voltou, ajustou a posição, e finalizou no Armilok, Alexandro Silvestre é campeão do combate por finalização, vamos ver se tá tudo bem lá com o índio, aí tá tudo bem, aí tá tudo legal, normalmente a gente tenta segurar o máximo que dá pra ver se afronta a posição, às vezes acaba machucando, mas acho que não foi o caso, tá tudo bem, e vamos nos preparar para ouvir o resultado oficial desse combate, o Júnior do Firtuoso já tá ali, em cima do octógono, enquanto os juízes só passam o papel com o que a gente já sabe, o resultado aqui a gente já sabe o que é vitória por finalização, vamos lá, combate rápido esse aí, 49 segundos, vitória por finalização, Armilok, Alexandro Silvestre, mais uma luta rápida aí na 48ª edição do Aspera F1, lembrando a todos vocês, confira em www.boxeschool.com.br, chegaram as novas bandagens da Box School, corre lá e garanta já a sua!